Olá! Estamos aqui com mais um novo vídeo, meu nome é ReniGamer, e hoje vamos jogar para vocês, vocês vão ver o jogo chamado Maverick BD. Muito bem, muito bem. Hoje não vai estar Reni aqui, não, não é Reni. Eu, 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 não, na verdade sou Reni mesmo, eu só estava trechando meu espanhol de merda aí, e vamos começar aí o vídeo, né, porque é, beleza. Começa aí. Música de introdução 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 Peraça galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo do ReniGamer, e hoje jogaremos Maverick BD. Música de introdução Música de introdução Música de introdução o tamanho do da tela agora ficou bom e aí todo mundo viu não foi sensacional internet mais peça da xuxa mas foi pedido aquela merda e eu encontrei esse jogo que chama maverick bide que eu acho que todo mundo já viu aqui flor pb né eu acho que é é homenagem é claro em homenagem ao flor pb o primeiro jogo original então fizeram homenagem que os fãs gamers desse jogo e é um jogo sensacional me tira nunca vi esse jogo então vamos jogar agora para ver como é que ele é bom é nunca me receitaram só encontrei é como estava vendo os titulares de fãs pedido né que tem muitas limitações dele com pelos dados lá pelas notas né deve ser bom esse jogo então vamos ver aqui é a sequência bom temos aqui que só precisa de duas setas três na realidade aqui é para ver score o flat e o diver então vamos nessa deixa eu ver como é que mexe aqui beleza começou puta que pariu é assim já puta que pariu peraí 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 vamos devagar velho por já tem uma best aqui tá que pariu peraí 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 deixa eu abaixar essa porra aqui velho agora sim olha com calma não quer abaixar agora sim olha vamos com calma olha eu já consegui uma best de quatro sem saber sem saber minha score tá em três vamos ver se eu consigo bater o quatro foi foi mamãe olha agora a internet tá boa aí é esse que eu gosto puta que pariu essa aqui é difícil velho olha olha ah vamos ver se eu consigo mais do que 5 aqui né olha 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 isso que é talento porra que pariu mamãe ah é bem rápido velho nossa senhora foi foi af velho vamos ver se eu consigo 10 aqui né isso garoto e af filha da não a filha da mãe peraí 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 parou 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 vamos com calma velho olha como a gente começou esse jogo vamos repetir tudo vai olá galera vamos jogar agora maverick bid e eu não sei como é esse jogo nossa é muito difícil velho agora ficou melhor né é muito difícil ver se não tem idéia que porra para aí peraí peraí olha que são bonequinho o floppy bid agora é um pedaço de diamante um pedaço de bloco que beleza velho que jogo arrombado de primeira nossa vai agora foi olha eu tenho que acertar 10 aqui eu vou acertar 10 aqui cara eu tô com 4 só não acredito que você é menos que floppy bid vamos nessa maverick af olha a música aqui eletrônica é uma balada gay agora foi af velho vamos com calma isso 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 babai isso porra uau ficou difícil não 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 peraí olha ah ele muda velho consegui seis agora vamos com calma isso papis af velho isso 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 af porra isso 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 depois você pega o jeito fica mais fácil velho porra 7 é muito louco esse jogo cara depois que você pega o jeito você se acostuma olha só olha só olha olha nossa essa aqui tava muito difícil para ter com o senhor passar essa a porra não velho não dá nem para cortar não dá nem para renderizar nesse jogo é muito é muito rápido ae agora vai agora foi af velho agora a filha da mãe os três ou não a desculpa velho a mistura dessa música a música eletrônica olha só tudo se vibrando lá atrás é tipo uma coisa nos seus olhos você fica sem sentido de fazer com o jogo fica tudo embora embaçado na sua cabeça não tem condições de jogar esse jogo porra é muito difícil é pior que o flapper bead nossa nossa olha agora af velho eu não acredito que eu sempre excuço agora vai ah agora foi agora foi agora a filha da mãe o opa agora foi eu acho que agora foi isso garoto isso isso 9 e 9 porra pera aí vão com calma haha olha pera aí olha que rapidez velho pera vamos com calma vamos com calma Ah, filha da mãe Calma, isso, foi Agora foi de novo Ah, mãe, mão Ué, como é que ia passar essa, velho? O engraçado é que esse jogo não irrita O engraçado é isso Ele não irrita igual o Flappy Bid Olha lá, olha os três Olha os três, filha da mano As cores ficam mudando Isso confunde sua cabeça Olha, não, não Velho, endoida Endoida tudo na sua cabeça Fica mudando as cores Ah Agora eu vou conseguir Olha, olha, olha Puta, festival, agora eu vou conseguir Olha, olha que eu tô indo com festival Ah, pera, riga Junho, junho, eu sou Junho, junho, eu sou ele estúpido Ah Ah Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, não, não, não Olha vai Olha, cara, que foda Agora não Agora foi Ué Eu não tava vendo Cara, não Confunde toda a sua cabeça Você não consegue É muito difícil, velho As cores confundem você Olha É muito Beleza Aff Porra Merda Bosta Estrume Esterco Cocô Ah Agora foi Ah Sempre como eu digo Agora foi Sempre dá merda Mas eu acho que agora foi Não, não foi não Aí, ó Como eu digo Agora foi Sempre dá merda Vamos à última Opa Olha só porque eu disse Última Vamos de novo Então Muita calma Vamos ficar em silêncio Agora Não dá certo Em silêncio Piora as coisas Agora foi Agora não Não, não Porra, velho Faltava duas só Não acredito Opa 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 Não Consegui, pô Filha da puta Vai tomar no cu Consegui Consegui, caralho Finalmente Ganhei o bronze, velho Ganhei o bronze Que porra Finalmente No finalzinho É isso, caralho Eu quero ver alguém conseguir Colocar mais do que eu Aí nesse caralho Coloca aí Diz aí quanto você conseguiu E é assim, galera Finalizamos o vídeo Por aqui Consegui 10 Novo recorde Marfery que ganhou o bronze Pelo menos isso É muito difícil esse jogo E é isso Se vemos na próxima Valeu E fui Fala galera Tudo beleza Muito obrigado mesmo Por ter assistido Mais um vídeo Do Renegame E se você gostou Deixe seu like Favorite aí Para dar aquela velha força De sempre para o canal Isso ajuda muito No crescimento dele E se você gostou Realmente mesmo Muito, muito, muito Compartilhe para os seus amigos Nas redes sociais E é claro Siga a gente Nas redes sociais Curta no Facebook Siga no Twitter Circula no Google+, E se você ainda não se inscreveu Se inscreve aí Muito obrigado mesmo Valeu por tudo E até a próxima E até a próxima